Vamos cantar no céu, no céu, o dia verei Maria, nesta mesma mãe que hoje o Padre Dominga já foi dentro da glória do céu. Vamos cantar? O dia amanhecer a rei, a santa glória da bondinha, ao trato de Maria, no céu e o parei. No céu, no céu, o dia amanhecer a rei. No céu, no céu, o dia amanhecer a rei. No céu, no céu, o dia amanhecer a rei. No céu, no céu, o dia amanhecer a rei. No céu, no céu, o dia amanhecer a rei. No céu, o dia amanhecer a rei. No céu, o dia amanhecer a rei. Na glória, o dia amanhecer a rei. No céu, o dia amanhecer a rei. outubro, o dia em que a nossa liturgia celebra a memória de São Bruno, que foi um santo muito importante, continua sendo na história da igreja, o santo que fundou a ordem contemplativa dos cartuchos. Ora, o lema desta ordem monástica, a palavra então que caracteriza o programa de vida desta família religiosa dos monges cartuchos é esta. Enquanto o mundo gira, a cruz de Cristo está em pé. Ora, queridos, vamos guardar também esta mensagem no momento em que nós vamos dar o nosso adeus ao Padre Rolinga. O mundo continua girando, a vida continua acontecendo, com todas as suas surpresas, com todas as suas aventuras. Mas queridos, fiquemos certos que neste gira todo do mundo, a cruz permanece ligada, em pé, inabalável, a fé, a nossa esperança. E que pegamos agora sim o nosso compromisso de não nos deixarmos abater pelas situações do mundo. Mas que seja sempre Jesus Cristo. que tinha coragem de enfrentar como francierista, em poucas palavras, os poderosos e que tinha também coragem de dizer às pessoas mais simples o que precisava ser dito. Perdemos não só um sacerdote, não só apenas, mas não só um sacerdote pai. Porque pai também é aquele que diz não ao filho quando precisa ser dito. A minha ordenação foi a última festa que o Padre Rolinga preparou, entre tantas outras festas. o que a gente que recebeu é o que faz, o que faz, o que faz. A minha filha é o que faz, olha só, e o que faz. A minha filha é o que faz, olha só para o que faz. A mentira rainha dos céus, a mentira de quem é namorado, a testemunha com força do mar, O sol da mãe vai mudar, o sol da mãe vai mudar, o sol da mãe vai mudar. O sol da mãe vai mudar, o sol da mãe vai mudar, o sol da mãe vai mudar. O sol da mãe vai mudar, o sol da mãe vai mudar, o sol da mãe vai mudar. Amém. Amém.